Notícia urgente, notícia das últimas horas que você vê primeiro do balanço. Estamos ao vivo aqui nessa quarta-feira de cinzas. O segurança de um mercado foi preso por porte legal de armas aqui na zona sul da capital. E a suspeita da polícia é de que ele tem envolvimento com traficantes da região. Esta é uma pistola 765 que foi modificada por algum especialista em armas. Com a adaptação, ela passou a comportar munição de 380. A arma foi apreendida com José Willam e Custódio Lima, de 41 anos. Ele trabalhava neste mercado na Rua das Palmeiras, em Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Moradores da região denunciaram o segurança que não tinha porte e mesmo assim sempre estava armado. Antes de ser abordado, José Willam tentou se livrar do flagrante. Na hora que nós levantamos a camisa, quando o cara tem uma arma na cintura, fica tatuado o tipo de armamento. Fica uma marca na cintura. Com essa arma, eles foram procurar a arma que sabia que tinha arma. Só faltava localizar. A pistola, um revólver, munições, algemas e um colete à prova de balas estavam dentro de uma sala do supermercado. José Willam trabalhava nesse mercado como segurança havia mais de 10 anos. Ele já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de armas e pode ter envolvimento com traficantes da região. Segundo o sargento, a denúncia feita à polícia militar indicava que o segurança escondia as armas usadas pelos traficantes. Quando eles vêm para o centro ou algum outro lugar que tem um policiamento que vai ser forçado, ele deixa as armas com essa segurança. Na hora que ele é abordado, não tem nada, ele não está portando nada, nenhuma arma. Na hora que ele volta para a região dele, ele coloca as armas na cintura e faz a segurança dele. Segundo a polícia, o bairro onde fica o mercado tem forte atuação do tráfico de drogas. O bairro onde fica o mercado tem forte atuação do tráfico de drogas.